Salve, salve, vamos lá, rotineiro esse caminho, então, estamos com a nova posição de pedalar, vamos ver no que vai dar, esqueci, deixa piscando, para chamar a atenção, porque os caras não veem, né, pensa que é moto, estou sentindo que ela está muito mais rápida, muito mais rápido, ô cachorro, tudo bem, que bonitinho o cachorro, ai, meu Deus, isso aí, vamos que vamos, até o próximo vídeo, fui!